Música Desce com a rapa, joga essa bunda no chão, desce da nada Revolando o homem, desce com a rapa, joga essa bunda no chão, desce da nada Olha o swing, alô, é que tem show SEMPERSIDES, É POTÊNCIA Novinha que avessa, meu Deus não tem nação Novinha que avessa, mas quando toca o solinho, tu joga a bunda no chão Quando toca o solinho, tu joga Novinha que avessa, meu Deus não tem nação Novinha que avessa, e quando toca o solinho, tu joga a bunda no chão Quando toca o solinho, tu joga, joga Baixão na pegada do Patrício Alô Galegui do C, treme, treme Carreta os britos, o Novinha do Paredão, você britou Mais o Liga É mais um sucesso Botando a pegada do Pedrinho Menino do interior Matuto sonhador Sonhava em ter dinheiro E ser um jogador Mas o jogo virou E Deus abençoou Eu já posso ajudar Quem me ajudou Menino do interior Matuto sonhador Sonhava em ter dinheiro E ser um jogador Mas o jogo virou E Deus abençoou E Deus abençoou Hoje eu posso ajudar Quem me ajudou Da roça pro mundo O sonho aconteceu Fecha no interior O menino venceu Da roça pro mundo O sonho aconteceu Fecha no interior O menino venceu A brincadeira agora é séria Porque eu virei patrão Meu carrinho de brinquedo Hoje puxo o paredão Meu paquinho agora é outro Fazer diversão É um parque de vaquejada Onde eu boto o banho no chão A brincadeira agora é séria Porque eu virei patrão Meu carrinho de brinquedo Hoje puxo o paredão Meu paquinho agora é outro Fazer diversão É um parque de vaquejada Onde eu boto o banho no chão Alô, você tem querimento Vim pra cantar comigo Chega meu paquinho Sem clarecidas É potência Menino do interior Matuto sonhador Sonhava em ter dinheiro E ser um jogador Mas o jogo virou E Deus abençoou Hoje eu posso ajudar Quem me ajudou Menino do interior Matuto sonhador Sonhava em ter dinheiro E ser um jogador Mas o jogo virou E Deus abençoou Hoje eu posso ajudar Quem me ajudou Da roça pro mundo O sonho aconteceu Festa no interior O menino venceu Da roça pro mundo O sonho aconteceu Festa no interior O menino venceu Brincadeira agora é séria Porque eu virei patrão Meu carrinho de brinquedo Hoje puxo o paredão Meu parquinho agora é outro Mas é de diversão É um parque de vaquejada Onde eu boto o banho no chão A brincadeira agora é séria Porque eu virei patrão Meu carrinho de brinquedo Hoje puxo o paredão Meu parquinho agora é outro Mas é de diversão É um parque de vaquejada Onde eu boto o banho no chão Bota pra quebrar meu menino Pedrinho pisadinho Chama no piseiro Chama na bota Voa meu gavião Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me alucina, me amando Me faz sentir calafrio Com mais estações Transcende a brisa do vento Suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela Na zona suede Favela se apaixonou A versão fundamental Falta em mim Vou levar em quadro Vou lá Deixar acontecer Naturalmente Ô mulher Que me deixou na ponta do pé Anormal Se te vejo Já não fico mal Sempre sonhei Que um dia te beijar Parece que esse sonho Agora vai realizar Ô mulher Que me deixou na ponta do pé Ah normal Se te vejo Já não fico mal Sempre sonhei Que um dia te beijar Parece que esse sonho Agora vai realizar São clercidez é potência Impressionado com essa mina O sabor que está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucina Me amando Me faz sentir calafrios Como as estações Transcede a brisa do vento Suas vibrações E aí ó Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela Lázaro na Sueque Favelado se apaixonou A peça fundamental volta em mim Vou levar em quadro Quando vou lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher Que me deixou na ponta do pé Anormal Se te vejo Já não fico mal Sempre sonhei Que um dia te beijar Parece que esse sonho Agora vai realizar Alô minha irmã Lara Sofia Um beijo pra você Ela me deu vaca no ar Fiquei em casa só lamentando Ela me deu vaca no ar Fiquei em casa só lamentando Enquanto tu dá vaca Tua amiga tá sentando Enquanto tu dá vaca Tua amiga tá Ela me deu vaca no ar Fiquei em casa só lamentando Ela me deu vaca no ar Fiquei em casa só lamentando Enquanto tu dava a tua amiga tá sentando Enquanto tu dava a tua amiga tá sentando Calma amor, calma amor, calma amor, calma amor Calma amor, calma amor, calma amor, calma amor, calma amor Alô Patrícia e Linhares Alô meu parceiro Luca Baez Sinclair CTS é competência Ela me deu vaca no ar, já fiquei em casa só lamentando Ela me deu vaca no ar, já fiquei em casa só lamentando Enquanto tu dava a tua amiga tá sentando É enquanto tu dava a tua amiga tá sentando E eu só lamentando E eu só lamentando Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o teu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar pra você na minha cama Tira a sua roupa, chama de meu vizinho Te deixa louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar pra você na minha cama Tira a sua roupa, chama de meu vizinho Te deixa louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você, deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Sucesso, meu irmão! Nosso é o Unifaxa! Alô, parede, eu caí de paz! Sem clercidez, é potência Eu tava aqui pensando, analisando o teu cheiro Deixando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o teu olhar Querendo sua atenção Pra te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar com você na minha cama Tira a sua roupa, chama de meu vizinho Me deixa louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar com você na minha cama Tira a sua roupa, chama de meu vizinho Me deixa louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Bebe os aplausos Alô, joga a sua mídia A hora que você faz com você, bebê Alô, vai, Valmelta Eu já girei muita catraca de busão E hoje eu giro só volante de carrão E teve dia que faltou até do pão E hoje sobre eu divido com os irmãos E fracassar nunca foi minha opção Deu na frente muito forte na lição Criticado eu já levei muito não E hoje na quebrada sou a inspiração Eu falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim e o neto dela vão ter Eu falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Eu falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim e o neto dela vão ter E pra cantar comigo, macha Felipe Aí pedra o pisadinha Já girei muita catraca de busão Hoje giro só volante de carrão E do dia que faltou até do pão Hoje sobre eu divido com os irmãos E fracassar nunca foi minha opção Deus na frente muito foco na missão Criticada eu já levei muito não Hoje na quebrada sou a inspiração Falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim e o neto dela vão ter Falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim e o neto dela vão ter Pedrinho pisadinha Macha Felipe Macha Felipe Macha Felipe A vida não é fácil pra ninguém Eu sei que todos tem um sonho que é realizar Não vale abaixar sua cabeça não Eu sei que minha hora vai chegar E nada dessa vida não é fácil não Meu sonho é ver minhas músicas tocar Eu tenho fé em Deus porque eu vou morrer E quero tá aqui pra escutar E eu vou escutar Eu sei que Deus vai me abençoar E eu vou esperar E minha hora vai chegar E o menino Chorou Chorou Quando vi sua música tocar o Brasil inteiro O menino se ajoelhou Agradecendo a Deus pelo presente perfeito E o menino Chorou Quando vi sua música tocar o Brasil inteiro O menino se ajoelhou Agradecendo a Deus pelo presente perfeito Que música linda Que música linda Canta comigo Meu paquete Ginevião Deixa comigo Ele no pedido pisadinha É potência A vida não é fácil pra ninguém Eu sei que todos tem um sonho e quer realizar Não vale abaixar sua cabeça não Pois sei que minha hora vai chegar E nada nessa vida não é fácil não Meu sonho é ver minhas músicas tocar Eu tenho fé em Deus que um dia eu vou ouvir E quero tá aqui pra escutar E eu vou esperar Eu sei que Deus vai me abençoar E eu vou esperar A minha hora vai chegar O raqueiro Chorou Quando vi sua música tocar o Brasil inteiro O raqueiro se ajoelhou Agradecendo a Deus pelo presente perfeito E o menino Chorou Quando vi sua música tocar o Brasil inteiro O menino se ajoelhou Agradecendo a Deus pelo presente perfeito Você vai me abençoar Você vai me abençoar Eu amo a pegada do Rio Música Bota na pegada do bebê São Flercites é potência A batinha mandou mensagem perguntando onde é que eu tava E eu disse que tava em casa e conhece na bebê Que tu acha que em casa um filmezinho com a lembrada do tempo Ele sem capa só vai dar ou em você E só vai dar ou em você E é cinquenta tons de cinza flexiona Com vontade em você na agressividade Vai me enlouquecer Então não para de descer Você quitando com vontade de descer Até embaixo com um toque de sacanagem Sou eu que sei fazer E é cinquenta tons de cinza flexiona Com vontade em você na agressividade Vai me enlouquecer Então não para de descer Você quitando com vontade de descer Até embaixo com um toque de sacanagem Sou eu que sei fazer E é cinquenta tons de cinza flexiona E é cinquenta tons de cinza flexiona A Betinha mandou mensagem perguntando onde é que tá E eu disse que tava em casa e conhece na bebê Que tu acha que em casa um fruizinho pra tem braga do tipo Ele sem capa e só vai dar eu e você E só vai dar eu e você E a cinquenta tão de cinza flexiona com a vontade Você na agressividade vai me enlouquecer E a cinquenta tão de cinza flexiona com a vontade Você na agressividade vai me enlouquecer Então não para de vencer Você que canta como tá descendo Você na agressividade vai me enlouquecer Você que canta como tá descendo Você que canta como tá descendo Você que canta como tá descendo Só você Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, vai Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Alô Ivan, eles acessórios Rosa e Tarvalho Vem com o Pedrinho, bezadinha Vem com o Pedrinho, bezadinha Tá na pegada do Pedrinho Saint-Clair C.D. E potência Com, brinho balançando Cabeça de gelo se prepara pra contagem Receba e descreve, cobrinho balançando Cabeça de gelo, se prepara pra contagem E assim ó, 1, 2, 1, 2, 3 Pá, 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 pá Preparar pra se jogar, eu digo pá, 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 pá Preparar pra se jogar, pá, 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 pá Preparar tu vai ser lá E é mais um número de paredão, sangue e sedente Obrinho balançando, cabeça de gelo, se prepara pra contagem Você vai descrever, obrinho balançando, cabeça de gelo Se prepara pra contagem, assim ó, 1, 2, 1, 2, 3 Pá, pá, vem E prepara pra se jogar, pá, 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 pá Preparar pra tu sentar, olha, 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 молra, toma, olha, olha, acerta Pá, 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 pá Preparar pra tu sentar, pá, 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 pá Preparar pra se jogar Bota na pegada do pedi Alô, Diogo da mídia Se chegue em divulgações Alô, Luiz Bala Hoje eu chorei em meu quarto Ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade a dor Grito seu nome, tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dar, onde você se esconde? Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite novamente A te procurar, prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você, você feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em soltão Eu só penso em você Eu só sei amar você Alô, Gustavo Joguinho Piara com Jujuba Alô, para a página Vamos, Cicamora Alô, meu entorno, Louro Santo Hoje eu chorei em meu quarto ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade a dor Grito seu nome, tento disfarçar Mas não sei como fugir Mas não sei como fugir Sem você não dar, onde você se esconde? Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite novamente A te procurar, prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você, você feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em soltão Eu só penso em você Eu só sei amar você Alô, Vitor Santo Tamo junto Lucas Alberto João D.H. Depois disso sem te ver Após mais uma discussão Sofre, foi, do e faço, bem Nas redes sociais Até te bloqueei Seus fotos Apaguei do celular Já fui embora Prometendo Não mais ligar Mas no fim de semana Viu a chamada oculta no meu celular Vou desarregar E também não superei Já passaram cinco dias E minha atual Continua sendo a ex Foi dupla recaída Fiz e também não superei Já passaram cinco dias E minha atual Continua sendo a ex Foi dupla recaída Quarta navegada Tudo e passo bem E passo bem Nas redes sociais Até te bloqueei Seus fotos Apaguei do celular Já fui embora Fiz e também não superei Já passaram cinco Já passaram cinco dias E minha atual Continua sendo a ex Foi dupla recaída Alô, Marcinho, São Luís Alô, Marcinho, São Luís Que não gosta É pra bater no paredão Eu já te falei que ela não é pra você Se eu te contar Se eu te contar Se eu te contar Você vai se arrepender Mas Eu vou contar porque Tu é meu amigo Tu tá amando sozinho Tu tá amando sozinho Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida, cuida Ela tá te iludindo Tá te ganhando Tá te roubando Só você não sabe Abre seu olho malandro Que ela tá Olha que tá te iludindo Tá te ganhando Tá te roubando Olha que só você não sabe Abre seu olho malandro Mas vai ganhar Alô, Cláudio do percurso Carrega JPM de tridade Eu já te falei que ela não é pra você Se eu te contar Se eu te contar Você vai se arrepender Se eu te contar Você vai se arrepender Mas Eu vou contar porque Tu é meu amigo Tu tá amando sozinho Tu tá amando sozinho Cuida, 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 cuida Ela tá te iludindo Tá te ganhando Tá te ganhando Tá te roubando Só você não sabe Abre seu olho malandro Que ela tá Aiaque Tá te iludindo Tá te ganhando Tá te roubando Olha que só você não sabe Abre seu olho malandro Chegou, 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 chegou Bota na pegada do pedrinho Alô, para a página Todo boteco Alô, Leia Alô, Leia Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Eu soltei na noite Cê tava tendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de serenha Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de serenha Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Cê gasta seu batom de serenha Cê gasta seu batom de serenha Eu bebo cerveja Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Cê tava tendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de serenha Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de serenha Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Basta na pegada do pedido Basta na pegada do pedido Simplê Cetês é potência Simplê Cetês é potência Valenciada Gol de leve 10 garrafões Tem perversidade Sucessa Sacanagem Quem anda no Jetsky? Senta aqui Quem anda de loja, homem? Senta aqui Quem anda na minha loja? Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui É o dinheiro que elas querem É o dinheiro que elas querem E quem é que não querem É o dinheiro que elas querem E quem é que não quer? Quem não quer? Pode julgar Quero tá navegando Vira o pé do chão Sem coincidência é potência O povo goste de fazer O cantor do telefone O povo dá valor O valor de microfone O povo goste de fazer O cantor do telefone O povo dá valor O valor de microfone É alô, todo jeito Alô pra beber Alô, alô, alô Moção para o prefeito Carnavia, por favor Os vão pra que divulgue Tá tocando esse CD E aí não acabou Não vai gelar pra eu dizer E aí vai o meu valor Pros faredão, para as meninas Pros vaqueiro e pros doutor Respeita o meu valor O valor pra quem te chifrou Já botou, já levou Já botou, já levou E aí vai o meu valor Pros faredão, para as meninas Pros vaqueiro e pro doutor O povo goste de fazer E aí vai o meu valor Alô, meu bom Sobro no palco Alô, meu parceiro O acho do paredão Sonado na parede Atrevida Alô, Breno Bora aí, alô O povo goste de fazer Cantou telefone O povo dá valor Valor de microfone O povo goste de fazer Cantou telefone O povo dá valor Valor de microfone É alô, todo jeito Alô, DP do paredão Lozão para o prefeito Tá novinho e pro babão Lozão para quem divulga Tocando esse CD Peraí, já acabou Tem mais valor pra eu dizer Um alô pra quem deixa o pão já botou, já levou E aí vai o meu alô pros paredão, para a menina, pois vai quieto, doutor Respeita o meu alô Um alô pra quem deixa o pão já botou, já levou E aí vai o meu alô pros paredão, para a menina, pois vai quieto, doutor O povo vai chupar, 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 chupar E aí vai o meu alô Papai me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa, papai me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa, dois cinco da manhã Papai me ligou, eu não vi quando foi que tu entrou Papai nem vim, foi engarrafamento, é cachaça pra todo lado, me desculpa, é salamento Papai nem vim, foi engarrafamento, é cachaça pra todo lado, me desculpa, é salamento Papai me presta o carro, me presta o cara, vou ver minha namorada Papai Papai me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa, papai me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa, dos cinco da manhã Papai me ligou, papai não é filho que ele maienge foi que tu entrou Papai, nem vim, foi engarrafamento, é cachaça pra todo lado, me desculpa, eu só lamento Papai, nem vim, foi engarrafamento, é cachaça pra todo lado, me desculpa, eu só lamento Papai, nem vim, foi engarrafamento, é cachaça pra todo lado, me desculpa, eu só lamento Papai, nem vim, foi engarrafamento, é cachaça pra todo lado, me desculpa, eu só lamento Eu falo pra vocês, ninguém controla ela, nem o meu PS6 Eu digo X quadrado, triago, ela para, X quadrado, triago, ela para, giro analógico que é bunda na sua cara Giro analógico que é bunda na sua cara Giro analógico que é bunda na sua cara Você conseguiu tudo, mas vai ficar complicado Agora eu perdi tudo e você descontrola o rabo Agora eu perdi tudo e você descontrola o rabo Ela é terrível, eu falo pra vocês Ninguém controla ela, nem o meu PS6 Eu digo X quadrado, triago, ela para, X quadrado, triago, ela para Giro analógico que é bunda na sua cara Giro analógico que é bunda Eu digo X, olha cada triago, ela para, X quadrado, triago, ela para Giro analógico que é bunda na sua cara Giro analógico que é bunda Pressiono R1, depois aperto R1, depois aperto R1, depois aperto R1, agora observa como a novinha rebola X quadrado, triago, triago, ela para, X quadrado, triago, ela para Giro analógico que é bunda na sua cara Giro analógico que é bunda Mas você conseguiu tudo, mas vai ficar complicado Você conseguiu tudo, mas vai ficar complicado Agora eu perdi tudo e você descontrola o rabo Agora eu perdi tudo e você descontrola o rabo Giro analógico que é bunda E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto